O Espírito Santo, ele nunca é derramado sem que haja uma entrega de vida e nunca haverá uma entrega de vida sem que haja arrependimento. O diabo sabe disso, o diabo sabendo disso, como que ele tem trabalhado nos dias de hoje? Ele tem trabalhado para vacinar as pessoas contra as coisas de Deus, preste atenção por favor. O diabo trabalhou e continua trabalhando forte para vacinar as pessoas contra o dízimo, falar de dízimo lá fora, é como se alguém ofendesse as pessoas, isso é o resultado do trabalho que o diabo fez. O mesmo trabalho que ele tem feito, em relação a palavra casamento, em relação a palavra submissão, ele tem trabalhado também para vacinar as pessoas contra casamento, contra submissão, e também de maneira bonita, podemos falar, até de maneira poética, ele tem trabalhado para vacinar as pessoas contra o arrependimento. É normal, quando existe uma entrevista, uma pessoa famosa é entrevistada, normalmente sempre tem uma pergunta, e a pergunta que tem é a seguinte, vem cá fulano, você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito na sua vida? Normalmente essa pergunta, ela faz parte do questionário, e a resposta é a mesma, a resposta é assim, não, eu não me arrependo absolutamente de nada, do que eu tenha feito, e ainda completa, eu faria tudo de novo, igualzinho, sem tirar ou opor. Então, isso é o diabo, trabalhando para vacinar as pessoas, contra o arrependimento. Mas por que que ele faz isso? É simples, porque o diabo sabe, que não há entrega de vida para o Senhor Jesus, se não houver o arrependimento, então, ele trabalha para que as pessoas estejam, uma vez que elas chegaram na igreja, até estejam na igreja, ouçam a palavra, conheçam a verdade, mas não venham se arrepender. Então, essas pessoas, em determinado momento, elas são tocadas na emoção, nos sentimentos, e passam a ser enganadas, iludidas, pensam que tiveram uma experiência com Deus, pensam que tiveram o novo nascimento, pensam que foram batizadas com o Espírito Santo, mas não demora muito, chega ou chegam os desertos da vida, as guerras da vida, os problemas na vida de todo cristão, problemas que existem na vida de todo cristão, cristão, porque não existe cristão, que não seja perseguido, não existe cristão, que não seja injustiçado, porque cristão, é sinônimo de ser justo, o justo vive pela fé, e injustiça, só acontece na vida de quem é justo, a injustiça, a injustiça nunca vai acontecer na vida do injusto, mas a injustiça acontece na vida de quem é justo, então, chega o momento, vem a injustiça, vem a calúnia, vem a perseguição, vem a discriminação, e essa pessoa, no calor da guerra, o que que acontece com ela? ela derrete, ela derrete, mas ela derrete, porquê? porque ela não tem o Espírito Santo, ela teve uma boa sensação, ela teve uma emoção, mas ela não tem o Espírito Santo, porque ela não chegou a entregar a sua vida, se arrependendo, se arrependendo, dos seus pecados, se arrependendo, dos seus erros, se arrependendo, das suas falhas, ela até, conheceu a verdade, mas ela, não se entregou, de verdade, porque não houve o arrependimento, então, se não houve uma entrega, não haverá o batismo, com o Espírito Santo, e só lá na frente, nos momentos, aonde, será exigido, da pessoa, uma estrutura espiritual, nos momentos, aonde será, exigido, da pessoa, que ela venha a permanecer, e permanecer, até o fim, ela vai acabar, conhecendo, o seu verdadeiro estado, espiritual, a sua condição, espiritual, talvez, fique fácil, compreender, porquê, porque, não foi por acaso, o maior, dos profetas, João Batista, João Batista, é o maior, dos profetas, o maior, dos profetas, e o próprio, filho de Deus, deram início, ao ministério, como, pregando, o arrependimento, ambos, diziam assim, arrependei-vos, porque está perto, o reino, dos céus, mas, porquê, que eles, pregaram, o arrependimento, pregaram, o arrependimento, porque pensaram assim, bom, tem tantas palavras, para pregarmos, vamos escolher o mar, arrependimento, vamos então, falar de arrependimento, não, eles começaram, ambos começaram, falando a respeito, do arrependimento, porque, é a base, é o início, de tudo, então, se não houver, arrependimento, não haverá o batismo, com o Espírito Santo, e o arrependimento, é seguido, pela, pela prática, pela obra, da pessoa, se batizar, nas águas, ela se arrepende, então, ela quer ficar livre, daquele pecado, por exemplo, quantos, que acordaram, por exemplo, quatro da manhã, acordaram, cinco da manhã, tiveram, que trabalhar, o dia inteiro, o dia inteiro, e aqui em Belém do Pará, faz calor, faz calor, e você trabalhou, o dia inteiro, quando deu, oito da noite, quando deu, nove da noite, que você chegou em casa, você ainda com fome, e talvez, até com muita fome, mas o que você queria, era tomar um banho, ficar, ficar livre, daquela roupa suada, daquela roupa suja, que você usou, para trabalhar, o dia inteiro, você, deixou, deixa, até a janta, esperando, para primeiro, se ver livre, daquela roupa, é assim, quando uma pessoa, se arrepende do pecado, a pessoa, que se arrepende, do pecado, ela não fica, na espera, de quando, haverá um batismo, nas águas, não, a pessoa, que se arrepende, do pecado, ela quer se ver, logo livre, ela, ela se humilha, diante de Deus, mas ela sabe, que é necessário, o batismo, nas águas, porque, como ela já entra, arrependida, quando ela sai, ela sai, totalmente, purificada, deu para entender pessoal, sim, ou não, mas o diabo, ele tem, trabalhado, contra o arrependimento, o diabo, tem trabalhado, então, preste atenção, a partir de hoje, quando você, ouve alguém, falando, ah, eu não me arrependo, de nada, isso é impossível, eu já falei, se eu não me engano, já falei com a minha esposa, já falei com alguns pastores, eu me arrependo, e vou além, eu vou além, eu me arrependo, de muitas coisas, que eu fiz, antes, de conhecer a verdade, e de outras, que eu deva ter feito, depois, de conhecer a verdade, porque todos nós, somos pecadores, mas o diabo, está metendo, na cabeça das pessoas, e começa, exatamente, com os jovens, que a pessoa, não deve se arrepender, de nada, porque ele sabe, que se, se a pessoa estiver, vacinada, contra, o arrependimento, ela jamais, terá, o Espírito Santo, ela jamais, terá, a presença de Deus.